A gente está vivendo um bom momento no Ministério, acabamos de aprovar dois dias atrás no Congresso o Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado na Câmara e vai para o Senado e aprovamos na Comissão a PEC 150, que reserva no mínimo 2% do orçamento para a cultura. Isso é um ganho enorme. Hoje, quando nós chegamos ao governo, era 0,2% e no governo Lula nós crescemos para 0,6%. É um crescimento razoável, mas não dá para comemorar porque ele é muito insuficiente. Só para a gente ter uma ideia, as Nações Unidas recomendam que nunca seja menos de 1%. Então, destinar no mínimo 2% do orçamento federal para a cultura é um ganho enorme. Conforme isso, nós vamos pular de R$ 1 bilhão para um pouco mais de R$ 5 bilhões, o que é um crescimento significativo e uma base, um lasco orçamentário que cria a possibilidade de um investimento grande e de um atendimento às demandas dos diversos estados. Além do quanto trativo, essa PEC teve um ganho também enorme, que foi o fato de nós já, nessa PEC, ter uma embrião do Sistema Nacional de Cultura prevendo o repasse fundo a fundo para todos os municípios brasileiros e para os estados dentro de determinados critérios e proporcionalidades. Então, nós estamos avançando esse momento positivo da cultura. É fruto de um trabalho que começou no primeiro governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, e que eu tenho procurado dar continuidade. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento das políticas públicas, no fortalecimento de uma institucionalidade contemporânea que dê eficiência e eficácia ao Estado brasileiro, não só ao governo federal. A ideia do Sistema Nacional de Cultura é exatamente a ideia de que não é suficiente trabalharmos apenas com a intervenção do governo federal, mas do governo federal, governos estaduais e municipais, e, num terceiro escala, com todo o marco regulatório da cultura brasileira. Então, são três invenções importantes que nós estamos constituindo e capacitando a que a gente, de fato, viva um desenvolvimento cultural no Brasil ao acesso de todos os brasileiros, de todas as regiões, e que os artistas e produtores culturais do Brasil inteiro, independente da área que atua, possam ter acesso a esse processo permanente. E a gente garanta que, desde pouco tempo, o Brasil se torne um grande produtor cultural e que essa produção cultural esteja ao acesso de todos os brasileiros. Mas o tema principal hoje aqui é o lançamento do Cultura em Números. É o primeiro anuário estatístico na área da cultura. Isso é um ganho enorme termos dados sobre a cultura disponíveis para a imprensa, para a sociedade, para os gestores federais, municipais e estaduais. Não só gestores públicos, mas gestores municipais. Mas é fundamental, porque se nós não tivermos esses dados, a gente fica trabalhando com um grau de subjetividade muito grande e não possibilita de que a gente interrompa processos negativos, fortaleça processos positivos, desenvolva políticas com um grau de atividade e de sintonia fina com a realidade que só a produção desses números poderá nos dar. A ideia do Ministério é que, no futuro próximo, a gente venha a ter uma instituição específica para a produção de dados na área da cultura, como outras políticas públicas já mais consolidadas têm. Mas esse anuário já é o primeiro esforço. O Ministério, quando nós chegamos no governo, no primeiro governo do mundo, nunca tinha feito convênio com o IBGE, com o IPE, para saber dados da sua área. Isso reflete um acerto, um grau de desenvolvimento baixo das políticas culturais. Não se tinha nem noção de política cultural, não se tinha noção de uma intervenção objetiva, não se formulava a importância do Estado na criação das condições necessárias para o desenvolvimento cultural, para a criação e para todo o trabalho dos produtores culturais no Brasil. Então, esse anuário está dentro dessa perspectiva que eu falei inicialmente, de uma construção de uma estratégia com diversas linhas de trabalho e esses números que esse anuário produz e os próximos permitirá que nós tenhamos no Brasil a possibilidade de interromper processos negativos. Por exemplo, se nós tivéssemos detectado a redução das salas de cinema no Brasil há décadas atrás, no momento em que estava se dando essa redução, possivelmente nós poderíamos ter tido políticas de, além de financiar a produção cinematográfica brasileira, que a gente pudesse também financiar e criar mecanismo de incentivo para a exibição, a manter essa sala de exibição, essa estrutura de exibição que nós já tivemos, porque foi bastante reduzida. Isso só como exemplo das possibilidades que esses números permitirão. Então, com essa introdução, vamos começar. Eu estou disponível para responder as perguntas e questões que foram levantadas. Sim, em geral... Desculpe. Em geral, a gente está vivendo um momento de crescimento do Brasil. O presidente Lula conseguiu incluir mais de 30 milhões de brasileiros na economia. Isso significa, esse aumento do poder aquisitivo, significa uma possibilidade de uma inclusão maior nas atividades culturais. Além disso, não só o Ministério da Cultura, mas várias secretarias estaduais e municipais no Brasil estão trabalhando com uma ideia fixa. E além de patrocinar, financiar a produção cultural brasileira, é estimular a ampliação da acessibilidade. Ou seja, o número maior de pessoas no teatro, o número maior de pessoas comprando livro, o número maior de pessoas indo a espetáculos de dança, indo assistir filmes. Então, o esforço que está sendo feito, que eu acho que ainda nós estamos começando esse esforço. Não havia essa ideia, antes de chegarmos ao governo, de trabalhar a cultura, primeiro como um fato simbólico, depois como um direito de todos os brasileiros. Portanto, cabe ao Estado garantir a ampliação dessa acessibilidade. E terceiro, como uma economia importante. Então, essa dimensão da gestão cultural que está se afirmando no Brasil já vem produzindo resultados bastante positivos. Vou dar uma ideia. Nós estamos produzindo em torno de 100 filmes ano no Brasil. Quando nós chegamos, nós ainda estamos vivendo os reflexos do desmonte que foi feito no governo do Polo em relação a toda a área cultural, particularmente a área cinematográfica. Essa produção não só quantitativamente já é significativa, como também os filmes cada vez com a qualidade melhor. O Brasil está ganhando prêmios nos grandes festivais internacionais. Então, tem havido, houve um crescimento da plateia, dos espectadores nos cinemas. Temos um caminho enorme para avançar. Temos estrangulamentos importantes, mas na área de cinema, na área de teatro também, nós temos garantido uma produção, houve um incremento do financiamento da produção teatral no Brasil, ainda muito insuficiente. Nós estamos, além desse esforço de aumentar os recursos disponíveis para a produção cultural, nós estamos procurando também qualificar a disponibilização desses recursos. Vamos fazer a reforma da Lei Rolê, estamos investindo agora através do Vale Cultura no financiamento do consumo cultural. Então, apesar dos números serem, em geral, positivos, nós precisamos, e por isso nós estamos aí com muitas iniciativas no Congresso, no sentido de mudar o marco regulatório, ampliar o orçamento e qualificar o uso desses recursos públicos para que a gente possa ter de fato um desenvolvimento muito mais acelerado do que é hoje.